Já raio liberdade E o céu é tão bonito Lá no festival Lá no festival Lá no festival Que julgam músicas Lá no festival Lá no festival Lá no festival Que julgam músicas O bebê levou um samba Que falava da esperança De alguém A mulher do padeiro Lá da padaria A senhora padeira diz Que bonito o samba A mulher do engenheiro Que constrói E a senhora engenheira diz Que bonito o samba E a mulher do músico A música Alta sensibilidade Espirituosidade é Só que deram zero É zero no do padeiro Só que deram zero Nenhum zero Morreu Que nota é essa, negrão!... Só que... E você ter no zero Lá, no festival, lá No festival, julgam música, ela fica brava Lá, no festival, lá No festival, lá No festival que julgam música O Beteu levou um samba Falava na esperança de alguém A mulher do padeiro, lá da padaria A senhora padeira diz Que bonito samba A mulher do engenheiro que constrói A senhora engenheira diz Que bonito samba E a mulher do músico E a mulher do músico A música Não é essa? Não é essa, gente Sol, dó, dó Ah, não sei pra sol Só Deram zero pro Beteu Deram zero, deram zero pro negra, Beteu Deram zero, Bete, deram zero pro Beteu Que nota essa, negrão Vai, Tidinho Beleza Vai, Tidinho Tá, tchau Esse prato Beleza Olha Aí, amigo Vai, cozinhe Acho que é Tumba, tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Beleza Repete Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Dá prazo Dá prazo 조, todo Taba Tumba Até Tumba Tumba Partido Tumba Tumba Tumba